A promoção Natal com a CIPA é show aqui do município de Peixoto de Azevedo, além de doar muitos prêmios aos clientes de empresas credenciadas, tem também o social. Recentemente o Hospital de Câncer recebeu a doação da CIPA, dessa vez é a PAI, do município que recebe das mãos do presidente da CIPA, Alan Ayres, um cheque de mil reais serão invertidos. Hoje a PAI atende 72 crianças especiais e no seu quadro de profissionais são 22 servidores. Com certeza, a Associação Comercial, além de fazer o trabalho com os comércios, também fazemos o social. Nós contemplamos recentemente o Hospital do Câncer e agora contemplamos a PAI com mil reais em compras, acredito que vai ajudar muito a PAI. Isso aqui é fruto do nosso trabalho, junto em parceria com os comércios de Peixoto de Azevedo, que participa do show de prêmio Natal com a CIPA Show. As pessoas podem continuar comprando em empresas credenciadas que estão ajudando outras instituições aqui no município. Com certeza, né? Nós, como eu acabei de falar, nós contemplamos o Hospital do Câncer, contemplamos a PAI agora. Nós temos outras instituições aqui de entidade de Peixoto que será contemplada também, no decorrer da nossa promoção. E peço que as pessoas comprem nas empresas credenciadas da Associação Comercial, que com certeza está contribuindo também com o social de Peixoto. Ivandro, como é que você recebe essa doação? É de suma importância para nós, alegria, estar recebendo essa doação da CIPA, né? No nome do Alan, a gente tem necessidade durante o ano todo, então, alegria, a gente quer paralisar ele e toda a equipe dele de trabalho, né? E todos os comércios que fazem parte desse programa. Qual que é o número da PAI hoje? Quantas crianças atendidas? Em que horário? A gente atende 72 alunos, período vespertino, tá? E com várias atividades, fisioterapeuta, fonte de órgão, artesanato, educação física e as aulas que mais atendem nossos alunos, a questão da parte pedagógica.